12 dos 13 vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 21 de março, exceto o senhor Sidney Pereira Silva. Os presentes fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Djalma Moreira, troca de todas as lâmpadas com urgência da Praça do Bairro Vila Nova, criação de programa de incentivo e conscientização da coleta seletiva em restaurantes e bares de Nanuque. Reintera o gabinete do prefeito municipal sobre o relatório de benefícios já destinados a Nanuque de projetos em elaboração ou em andamento decorrentes da participação do município como membro da área da Superintendência e Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. José Oswaldo Lima dos Santos, institui no município de Nanuque, o dia municipal do Lions Club e da outras providências. Juselício Santos Medina, concede o título de cidadão honorária do município de Nanuque a ilustríssima senhora Gleide Figueiredo dos Santos. Lote Inácio de Souza Júnior, criação do Vale-Feira para apoiar agricultores familiares. Apoio e estímulo do Poder Executivo à criação de escolinhas para a formação esportiva de crianças e adolescentes nos bairros de Nanuque. Lote Inácio de Souza Júnior, Elson de Souza Lima, José Oswaldo Lima dos Santos e Djalma Moreira. Realização de consulta pública destinada à escolha de artistas e grupos musicais para os festejos do Arraiá Municipal 2022, que normalmente acontece nos meses de junho e julho. Carmelito Ferreira Rosa Carreiros, capina, limpeza e recolhimento de entulhos em toda a extensão da rua Olival Mendonça, que se inicia nas remediações da sede da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar, até o trecho final do bairro Vila Esperança. Elson de Souza Lima, requer ao senhor prefeito que seja enviado cópias de todos os contratos de imóveis locados pelo município. Requer ao senhor prefeito que seja enviado informação acerca da existência ou não de parecer técnico emitido pelo setor de engenharia do município sobre a sensibilidade nos imóveis locados. Instituição do Orçamento Participativo Eletrônico, OPE, no âmbito do município de Nanuque. Bruno Salomão dos Santos, agradecimento ao deputado estadual João Leite pelo recurso dos parquinhos instalados na Lagoa dos Namorados, na Praça da Vila Nova e em frente a Fanã. Tura do letreiro Nanuque na Lagoa dos Namorados, iluminação na área dos parquinhos da Praça do bairro Vila Nova, capina e limpeza no bairro São Geraldo, limpeza da parte interna da Escola Polivalente no bairro Vila Nova, capina e limpeza da rua Olival Mendonça, poda de árvore na rua Espanha número 111 no bairro Nações Unidas. A reunião hoje foi muito importante, aqui hoje eu fiz um agradecimento ao deputado estadual João Leite, que nos deu um recurso para os parquinhos na cidade. Fizemos esse agradecimento a ele ter abraçado essa causa das crianças para a comunidade em si. Foi instalado lá na Lagoa dos Namorados, na Vila Nova, em frente a Fanã. Deixamos aí nosso agradecimento. Também pedimos aí a iluminação lá na Praça da Vila Nova para o parquinho que foi instalado lá. As crianças estão ficando até tarde, está faltando iluminação lá e já foi também solicitado aqui. Fizemos pedido também ali, fortalecimento, a capina e limpeza no bairro São Geraldo, conhecido como Campinho, no bairro Laticina. Reforçamos aqui o pedido. Reforçamos também o pedido de capina e limpeza ali na Olival Mendonça, quem passa ali, conhecido como Pé da Pedra. Fizemos pedido aí de poda de árvore ali no bairro Nações Unidas, na rua Espanha. E outros fortalecimentos, como também a placa Nanuco na Lagoa dos Namorados, para quem chega, né, quem principalmente está vindo de fora. E assim foi nossa reunião. Fortalecemos também aqui sobre a questão dos agentes comunitários, o pagamento deles, né. Esse projeto tem sido um pouco polêmico, tem vindo, retirado. E fizemos esse fortalecimento aqui, para que seja pago todos os servidores aí, os agentes comunitários. Muito obrigado. Hoje nós tivemos aqui a apresentação de um novo projeto pelo prefeito municipal, em substituição ao projeto da semana passada, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de edemias. Foi apresentado novamente, mas não foi votado, nem discutido. Bem, fomos, nós entramos, o Ló Inácio, o Lózinho, o Djalma, o José Osvaldo e eu, entramos com um projeto, uma indicação ao prefeito municipal, para que as bandas escolhidas para se fazer, e caso se faça, as festas juninas ou julinas do nosso município, chamada Arraiar, né, se consulte a população para que essa indique as bandas, né, as que elas mais gostam, e logicamente, de acordo com a situação financeira do município, mas que sejam escolhidas dentre as que o povo indicar. Também fiz uma indicação para que seja, o povo, né, possa indicar eletronicamente a sua participação na lei orçamentária anual, conhecida como LOA. Então, são muito importantes, é muito importante a participação para que o povo, através da internet, indique uma obra ou uma ação que ele queira escolher, que ele se cadastre num site da prefeitura. Esperemos que o nosso prefeito municipal, Gilson Coleta, aceite essa indicação, porque a voz do povo é a voz de Deus. Também há solicitações referentes à escola nucleada, cujo nome oficial é Escola Boa Esperança, para que possa haver, possa se realizar podas ou substituição das árvores, porque as árvores lá têm sementes e a maioria dos alunos, a média de 40 a 50 alunos são crianças, correndo o risco de ingerir as sementes, ou soube até que são venenosas, podendo também colocar no ouvido, causando um problema grave aí para as crianças, tanto na injeção, quanto também na colocação nos ouvidos. E também há uma supervisão técnica na parte elétrica, na parte hidráulica, e a troca de um telhado lá no pátio, de umas telhas no pátio, de uma madeira, cujo material já se encontra, inclusive na escola, precisa somente da mão de obra. A questão de substituição de vidros, que tem alguns vidros quebrados, e entre outras coisas, melhoria na parte elétrica também, precisa substituir lá, substituição e colocação de lâmpadas, troca de torneiras, entre outras coisas mais. Nós temos uma reunião muito produtiva aqui na nossa Câmara Municipal da Núcle, dia 21 de março, como foi debatido vários tempos aqui, mas eu posso destacar os dois que eu entrei em indicação aqui, um programa de incentivo, colégio seletivo nos bares e restaurantes do nosso município, o outro, como eu entrei em indicação desde o ano passado, sobre a Nanuc, na área da Sudene, que até hoje o município de Nanuc me deu uma resposta, e eu tenho visto aí que a gente está perdendo bastante benefício no nosso município, o nosso município está perdendo muitos recursos, devido a isso, a falta de organização por parte do Poder Executivo, e o outro nós não pudermos também deixar de destacar, sobre esses projetos polêmicos, complexos, que estão aqui na Câmara, e estão na Prefeitura, tem essas turbulências na nossa cidade, sobre essa questão dos ACS aí. Aí ficou definido entre a maioria dos vereadores aqui, por unanimidade, que só vai à mesa de negociação com o Executivo, após o pagamento dos funcionários públicos. E o outro, não posso deixar de agradecer a presença, e nesse dia domingo também fizemos o programa Evangelho Sem Fronteiras, no bairro Vila Nova, e agradecer a todos os participantes que esteve naquele local, um sol ardente, que estivemos naquele local, mas o mais importante é o projeto social, ver a alegria daquela criançada, ver a alegria daquela população, então fica isso, fica esse legado, e agradecer aí o vereador Bruno Salomão, porque ele que é o idealizador desse projeto, nós estamos só apoiando e dando suporte para isso, e todos os que compareceram naquele local, inclusive a Três Fronteiras. Onde foram discutidos vários projetos, várias indicações, mais uma vez entrei aqui hoje, pedindo para solucionar o problema da limpeza, e o patrulhamento lá dos bairros DR1, o DR2, também do Isabel Ferraz 1 e 2, esperamos que o Poder Executivo possa nos dar essa resposta o mais rápido possível para a nossa comunidade. E o demais demais, também entrei com um projeto de lei, a nossa professora Gleide, que é uma pessoa que vem lutando aí para a nossa cidade, e agradecer mais uma vez aqui à TV Três Fronteiras, por esse apoio sempre aqui, conosco aqui na Câmara Municipal de Nanu, e dizer que essa Câmara Municipal de Nanu vai estar sempre ao lado do povo.